O que o seu pet pode ou não pode comer? O seu pet pode ou não pode comer mamão? Não é mão, é mamão! Agora sim, pode sim! Porque ele tem várias fibras, vitaminas e minerais! E faz muito bem pro intestino do seu pet! Ah, só não dá com semente! Hummm! Eu vou comer! Panqueca é pra nós duas! Nossa, que delícia! Eu amei mamão! E agora, o que você quer saber do que o seu pet pode ou não pode comer?